A gente tá jogando contra um EZ de... O cara já começou com um item lá que dá mano e os caralho. O cara trouxe o item do TFT, mano. O Belvete deve estar insano com esse novo item. Tu comprou sua cadeira pelo Brasil. Tem uma loja da Herman Miller em São Paulo. Não sei se é uma loja ou uma revendedora, né? Mas é tipo... É uma loja da Herman Miller. Cara, é uma cadeira tipo cara, tá ligado? Mas o bagulho tem, sei lá, 300 anos de garantia. A cadeira é muito boa. Pra mim vale a pena, porque eu fico sentado o dia inteiro. Então tem que ter uma cadeira boa. Mas eu acho que é uma cadeira de escritório. Tipo, o que eu diria se você quer investir um dinheiro numa cadeira, né? Compre uma cadeira de escritório já das decentes. Que tu já consegue... Que já é muito diferente de uma cadeira convencional, bota a fé. Cadeira Gamer. Mano, tudo que tiver Gamer depois do nome. Ou é um bagulho nichado pra escamar uma galera específica, entendeu? Inventaram a cadeira Gamer porque os caras olharam e falaram Mano, o mercado Gamer tá crescendo. O que a cadeira Gamer tem diferente de uma cadeira? Não tem nada, ela só é... Só tem um design diferente. Falei, show, né? Não é possível. O mid tá mais largo, sim. É bom que agora cabe mais gente. Antes tu tomava gank só do jungle e do top. Agora vem o jungle, o top, o suporte e o AD. Do nada, level 3 é uma aranha, mid. Pô, mole um passinho que não entendeu foi nada. Moleque, não tem um energy. Papo reto. Que bagulho bizarro, velho. O nível, sei lá, 2 da Akali... Mano, a Akali, ela não existe antes do nível 4. Esse Q nível 1 é um bagulho que, tipo assim, prejudica tanto os pulmões desse champion quanto fumar um massa de derby. Moleque, eu pensei que eu ia ter que usar o meu W pra poder dar um Q ali, sem putaria. Saiu a minha skill ainda. Mano, que porra é essa, velho? Meu E saiu stunado, meu Q do nada saiu sozinho. Caralho, olha a maestria 5. O cara é mono, tá? Podem até me ver. Não podem me deter mesmo. Rapaz, aqui morremos nós dois, tá? Podia ter dado essa flechada reta, né? E eu ainda perdi a wave inteira. Eu podia ter flechado a parede, sei lá. Eu quis flechar pra torre pra tentar pegar a wave ainda assim, mas... Foi muito bom isso, né? Agora que eu não posso dar a cara aqui. E vai saber quando é que esse cara pega 6 agora. Ai, meu Deus. Esse aqui é um boneco. Que agora eu só tenho que... Tá ligado? Ó, viu? Sabia que ele ia pegar 6, tipo, muito antes. Nice ult. Eu acho que só com o Q ele me mata, se pá. Não é bem assim, né, campeão. Deixa quieto, deixa quieto. Só puxa aqui. Rapaz, não tá legal. Esse eu morro também, se pá, viu? Não morro, né? Mas... O cara volta pro mid muito safe agora. Olha isso. O cara volta pro mid muito safe. Meu Deus, o herói vai chegar, tipo, 4 dias antes. É impossível isso não ser duplo. Eles não podem me deter, mas podem ter um... O que é que tu não sabe nem o que tá acontecendo? O que esse item faz é um Thunderlord. Esse item, ele é tipo um Thunderlord que dá move speed. Se você der 35% de dano da vida do cara, em menos que 3 segundos você ganha move speed. E aí você dá 260 de dano mágico depois de 2 segundos. Por que ele não falou nenhuma palavra até agora? Não tem nada a ver com isso. Mano, isso aqui, tipo, tá muito perto da... Sei lá, parece que o top tá muito mais estreito. Não sei. Aprendeu nada o mano Renekton, sério mesmo. Olha lá no bot. Ah, aqui tranquei, né? Vai ter como. Não, o mais bizarro é tipo... Sabe o que eu não... O que eu nem questionei na hora que o maluco digitou, mas tipo, quase tive um derrame ali vendo ele falar? Jogar no low ela é foda. Moleque, tu tá fazendo MD10, seu verme. Tipo, pelo amor de Deus, cala a boca. Cala a boca. Cada um, velho. Ninguém volta nunca mais na minha lane depois dessa, sério mesmo. Depois dessa aqui, tipo, os caras só não voltam mais aqui, mano. Não há como deter o que está por mim. Olha a bad trip, olha a bad trip, sério mesmo. Olha a bad trip, olha a bad trip. Papo reto, olha a bad trip. Sério mesmo, só sai daí, oh ruidade. Tem item novo que dá pra fazer na Kali? Tem, pô. Tô com ele aqui na mão. Se perderam muito, se perderam muito. Ele tem essa prez, né, velho? Tem que ir embora, né? Dura isso. O cara roubou meu quadro, velho, sério. Cara, que game play, hein? O cara de AD carry pulou pra cima de quatro malucos, matou todo mundo, morreu, tancando duas torres de AD e mandou Gwen, hahaha, tancar as duas torres, matar a Gwen no melee do cara e sair vivo? Tem um renecton aqui ainda, velho. Caralho, sério mesmo, queimem no low elo, velho, queimem no low elo, velho. Ainda bem que ele tem essa riven, sério mesmo, mano. Queimem no low elo, cara, sério mesmo, mano.